Jesus está presente no nosso meio, se Ele está presente é que te alegra Porque grandes coisas vão acontecer na tua vida Porque Jesus não vai te despedir vazio Tem milagre, tem cura pra tua vida, pra tua alma nessa tarde, aleluia Maria entra na cidade chorando Perguntando onde foi que nós perdemos a Jesus José preocupado busca Ele de um lado pro outro Perderam Jesus na festa e agora o que fazer? Essa história se repete em nossos dias Estão perdendo Jesus na festa, distraídos com outras coisas A festa pode ter cantor e pregador, comida dos nobres Mas a festa que perde a Jesus A festa é pobre A festa pode ser grandiosa, divulgada, atraindo as nações Mas a festa que perde a Jesus Perde a graça Quando Jesus está presente é diferente, a gente sente Quando Ele fala a terra avala, o mal se cala, Ele não fala E nessa festa Ele quem manda, quem comanda e o crente canta Tu és o centro de tudo nesse lugar Tu és o dono da festa Tem cura, tem milagre, tem milagre, tem poder, tem visão Tem glória, tem glória, tem azeite, tem virtude e um sal Sua majestade toma conta desse lugar Fica conosco nessa festa, nós queremos te adorar Batiza a salvatura, traga a libertação Transforma, refrigera, restaura o coração Já é irresistível Sua presença aqui Vida conosco nessa festa, nós queremos te ouvir Quando Jesus está presente é diferente, a gente sente Quando Ele fala a terra avala, o mal se cala, Ele não fala E nessa festa Ele quem manda, quem comanda e o crente canta Tu és o centro de tudo nesse lugar Faz seu querer, Senhor Tu és a única estrela que brilha aqui Faz seu querer, Senhor Faz seu querer, Senhor Levante a tua mão pro lado e declare Faz seu querer, Senhor Faz teu querer, Senhor Aleluia Faz teu querer, Senhor Faz teu querer, Senhor Tu és o dono da festa E Jesus que é o dono desta festa e está presente aqui nesta tarde Tem cura, tem milagre, tem renovação pra tua vida E se você acredita, toma voz Tem glória, tem a gente, tem virtude, tem unção Sua majestade que toma conta desse lugar Ele quem me engano, que eu vim aqui pra morar E batiza, salva, o traga da libertação Transforma a refrigera, restaura o coração Já é irresistível a sua presença Ficar conosco nessa festa nós queremos te ouvir Faz teu querer, Senhor Nós te pedimos nesta tarde, faz teu querer, Senhor Faz teu querer, Senhor Porque a gente o Deus que impedirá Faz teu querer, Senhor Tu és o dono da festa